Espera até o papai descobrir. O papai estava tão feliz, ele vai ficar chateado. Aposto que ele dizia a todo mundo lá no trabalho dele que ele se orgulhava de você. Ele vai ficar tão sem graça, ele nunca vai se recuperar. Ainda bem que não fui eu. Puxa, obrigado.